CAPÍTULO XV TÍTULO CENSURADO POR FALAR A VERDADE A Bíblia não deveria ser lida para crianças. Suas páginas estão repletas de crueldade de todo tipo. Ela prega o genocídio, o racismo, execuções terríveis de adúlteros e homossexuais, o assassinato de seus próprios filhos, apoio à escravidão, maus tratos aos animais, passagens sangrentas e muitas outras coisas perversas que violam os direitos humanos. Em muitos casos a violência é ordenada pelos autores. E de todos os problemas éticos da Bíblia é o cristianismo que aponta a maior das injustiças ao amaldiçoar toda a humanidade pelos atos de rebeldia de dois indivíduos. É um princípio básico de justiça que o inocente não seja punido pelos erros do culpado. Nenhum ser racional preocupado com a justiça pune um inocente pelos crimes, reais ou imaginários, de outra pessoa. O Deus bíblico continuamente quebra este princípio e vez após vez pune um inocente pelos pecados de outros. De fato isso é tão presente que toda religião judaico-cristã está baseada na ideia de expiação dos pecados pelo sangue dos inocentes. Um exemplo clássico disso encontra-se registrado em 2ª Reis capítulo 5. Em resumo o relato conta a história da cura de um general sírio chamado Namã pelo profeta Eliseu. Namã tinha lepra e Eliseu orientou a se banhar no rio Jordão sete vezes para se curar. Ele faz isso e milagrosamente é curado. O interessante vem agora. Namã ficou muito grato e ofereceu uma recompensa que foi prontamente recusada por Eliseu. Porém, o servo de Eliseu chamado Jeze viu uma oportunidade de ganhar aquela recompensa. Ele voltou a Namã dizendo que Eliseu resolveu aceitar a recompensa e que ele a levaria para seu amo. Entretanto, 108 Jeze passou a mão na recompensa levando-a para sua casa. Quando Jeze foi questionado por Eliseu ele negou tudo. O profeta Eliseu sob a orientação do Deus bíblico desmascar o plano de Jeze e o condena por tal ato de ganância. Agora veja qual foi a sentença dada ao Gatuno, de modo que a lepra de Namã se apegará-te e a tua descendência por tempo indefinido. Saiu imediatamente de diante dele, leproso tão branco como a neve segundo a Reis 5 e 27. Tudo bem que Jeze pagasse pelo seu ato de desonestidade, mas, o que os descendentes de Jeze tinham a ver com isso? Os filhos de Jeze que não tinham nada a ver com essa história pegaram lepra por causa do erro de seu pai. Consegue ver justiça nisso? Outro relato que retrata bem essa questão de inocentes pagarem pelo erro de outra pessoa está registrado em Josué capítulo 7. Neste relato Josué depois de conquistar a cidade de Jericó atacar a cidade de Ai. Porém, inexplicavelmente eles sofrem uma derrota e Josué sem saber o porquê dessa derrota indaga a Deus que lhe responde dizendo que na conquista anterior na cidade de Jericó alguém desobedeceu a ordem dada de não pegar nada da cidade destruída. Josué então começa a interrogar todas as famílias e Acã resolve confessar que durante a destruição pegou um manto, 200 ciclos de prata e um lingote de ouro, escondendo-os em sua tenda. Mais uma vez veja qual foi a justa punição por tal ato de ganância da parte de Acã, Josué, e todo Israel com ele. Tomou então Acã, filho de Zerá, e a prata, e o manto oficial, e o lingote de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seu touro, e seu jumento, e seu rebanho, e sua tenda, e tudo o que era seu, e os levaram para cima a baixada de Acã. Josué disse então, por que nos trouxeste o banimento? Neste dia Jeová te banirá. Nisso todo Israel foi matá-lo a pedradas, depois queimaram-nos em fogo. Assim os mataram a pedrados Josué 7, 24, 25. Mais uma vez a pergunta que não quer se calar, o que sentem novos filhos, as filhas, o touro, o jumento e o rebanho tinham a ver com essa história? Vemos aqui mais um claro exemplo de inocentes pagarem pelo erro de outra pessoa. Qualquer leitor pode encontrar com facilidade trechos na Bíblia que mostram Deus como um ser vingativo e cruel. Por exemplo, observe o relato sobre a matança dos primogênitos no Egito, incluindo até animais. E sucedeu, a meia-noite, que Jeová golpeou todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito de faraó sentado no seu trono, até o primogênito do cativo que se achava na masmorra, e todo o primogênito de animal. Êxodo 12 e 29. O que estas crianças que foram mortas tinham a ver com os erros cometidos pelos seus pais? Um dos famosos dez mandamentos diz claramente não matarás êxodo 23. Porém, logo em seguida começam as ordens para matar, quem golpear um homem de modo que realmente morra, sem falta deve ser morto. E quem raptar um homem e quem realmente o vender, ou em cuja mão for achado, sem falta deve ser morto. E quem invocar o mal sobre seu pai e sua mãe, sem falta deve ser morto. Se o touro anteriormente escornava, ferir com os chifres, e se tiver advertido o seu dono, mas este não o tiver mantido sob guarda, e ele matou um homem ou uma mulher, o touro deve ser apedrejado e também o seu dono deve ser morto. E caso homens briguem entre si, e eles realmente viram uma mulher grávida e deveras saiam os filhos dela. Se acontecer um acidente fatal, então terás de dar alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, pancada por pancada. Não deves preservar viva a feiticeira. Todo aquele que se deitar com um animal positivamente deve ser morto. Quem oferecer sacrifícios a quaisquer deuses, e não somente a Jeová, deve ser devotado à destruição. Êxodo capítulo 21 110 As ordens de Deus para que se puna com a morte alguém que tenha desrespeitado algum mandamento da lei estão por todo o Velho Testamento. O adultério, por exemplo, também era punido com a morte. Ora, o homem que comete adultério com a esposa de outro homem é um que comete adultério com a esposa de seu próximo. Sem falta deve ser morto, tanto o adúltero como a adúltera Levítico 20 10 Entretanto, o próprio Deus ao julgar Davi não seguiu sua própria lei. Então disse Natan a Davi, tu mesmo és o homem. Assim disse Jeová, o Deus de Israel, eu mesmo te ungirei sobre Israel e eu mesmo te livrei da mão de Saul. E eu estava disposto a dar-te a casa do teu Senhor e as esposas do teu Senhor no teu regaço, e a dar-te a casa de Israel e de Judá. Porque desprezaste a palavra de Jeová, fazendo o que é mal aos seus olhos. A Urias, o Itita, golpeaste com a espada e tomaste-lhe a esposa para ser tua esposa, e a ele mataste pela espada dos filhos de Amon. Davi disse então a Natan, pequei contra Jeová. A isto Natan disse a Davi, Jeová, por sua vez, deixa passar o teu pecado. Não morrerás. Não obstante, visto que inquistionavelmente trataste a Jeová com desrespeito por meio desta coisa, então o próprio filho, que te acaba de nascer, positivamente morrerá. Segunda Samuel 12 7 14 Além de ir contra a sua própria lei sobre o adultério, o Deus da Bíblia vai contra a outra lei que ele mesmo deu. Os pais não devem ser mortos por causa dos filhos e os filhos não devem ser mortos por causa dos pais. Cada um deve ser morto pelo seu próprio pecado. Deuteronômio 24 16 Há uma que pecar, ela é que morrerá. O próprio filho não levará nenhuma, culpa, pelo erro do pai e o próprio pai não levará nenhuma, culpa, pelo erro do filho. A própria justiça do justo virá estar sobre ele mesmo, e a própria iniquidade do único virá estar sobre ele mesmo. Ezequiel 18 e 20 Se o Deus da Bíblia fosse coerente com sua 111 própria lei ele deveria apedrejar Davi junto com Bate e Seba. Mas conforme vimos o Deus da Bíblia parcial, com ele a dois pesos e duas medidas, se fosse um pobre campones seria apedrejado. Mas como foi o rei, então ele passou por cima de sua própria lei. É esse o Deus que você acredita? É esse o seu padrão de justiça? Por outro lado, esse mesmo Deus descrito na Bíblia mata pessoas por motivos mais banais. Enquanto os filhos de Israel continuavam no ermo, acharam certa vez um homem apanhando gravetos no dia de sábado. Então, Jeová disse a Moisés, o homem, sem falta, deve ser morto, toda a assembleia atirando nele pedras, fora do acampamento. Concordemente, a assembleia inteira levou-o para fora do acampamento e atirou nele pedras, de modo que morreu. Assim como Jeová mandara Moisés números 15 e 2.32-36. Como você considera um Deus que perdoa uma pessoa que comete adultério com uma mulher e depois mata o marido dela para esconder o seu erro? Mas por outro lado, manda apedrejar uma pessoa que apanha gravetos num sábado. Consegue ver justiça nisso? Segundo a Bíblia, em várias ocasiões Deus ordenou a destruição de certos povos. Veja como era a ordem de Deus. Agora vai, e tens de golpear a Malek e devotá-lo à destruição, junto com tudo que ele tem. E não deves ter compaixão dele, e tens de entregá-los à morte. Tanto o homem como a mulher, tanto a criança como o bebê, tanto o touro como o ovidio, tanto o camelo como o jumento. Primeira Samuel 15 e 3. O que você acha desta ordem de Deus? Conseguiria mandar matar crianças e bebês? E o que tinha os animais a ver com isso? Este tipo de atitude era comum ao Deus da Bíblia. Samaria será tida por culpada, pois agiu rebeldemente contra o seu Deus. Cairão a espada. Suas próprias crianças serão despedaçadas e as próprias mulheres grávidas deles serão estripadas. Os E as 13 e 16. A ordem foi exatamente essa que você acaba de ler. 112 Despedaçar as crianças e estripar. Tirar as tripas, os intestinos, as mulheres grávidas. Mas uma vez o Deus da Bíblia vá contra a sua própria lei, e caso homens briguem entre si, e eles realmente firam uma mulher grávida e deveras saiam os filhos dela, mas não haja acidente fatal. Sem falta se lhe deve impor uma indenização segundo que o dono da mulher lhe impuser, e ele tem de dá-la por intermédio dos magistrados. Mas se acontecer um acidente fatal, então terás de dar alma por alma êxodo 21 e 22, 23. Segundo a lei, se alguém ferisse uma mulher grávida, mas não matasse o bebê teria de pagar uma indenização. Mas se este acidente provocasse um aborto, então esta pessoa teria de ser morta. Por outro lado, as mulheres de Samaria por não terem tido a sorte de nascerem em Judá e por seus homens não terem escolhido o Deus da Bíblia como seu Deus, veriam seus filhos serem despedaçados e teriam seus intestinos arrancados, inclusive as grávidas. É nesse Deus amoroso e misericordioso que você acredita. Em outras ocasiões, o Deus da Bíblia ao ordenar a destruição de certa nação fazia a seguinte exigência, e agora, matai a todo macho dentre os pequeninos e matai a toda mulher que tiver tido relações com um homem por se deitar com um macho, e preservai vivas para vós a todas as pequeninas dentre as mulheres. Que não tiverem conhecido o ato de se deitar com um macho Números 31, 17, 18 Agora observe este relato, e esta é a coisa que deveis fazer, todo macho e toda mulher que já teve a experiência de se deitar com um macho deveis devotar a destruição. No entanto, acharam dentre os habitantes de Jabes Gilead 400 moças, virgens, que nunca tiveram relações com algum homem, deitando-se com um macho. Trouxeram-nas, pois, ao acampamento em Silo, que se acha na terra de Canaã Juízes 21, 11, 12 Eu fico imaginando qual era o critério que os soldados usavam para discernir quais eram as mulheres virgens e quais eram as que já tinham perdido a virgindade. E você, acha que esse é um bom critério para decidir quem deve viver e quem deve morrer? Este é um bom parâmetro para determinar o caráter de uma pessoa. Veja outro exemplo. Todo aquele que for achado será traspassado, e todo aquele que for apanhado na varredura cairá à espada, e as próprias crianças deles serão despedaçadas diante dos seus olhos. Suas casas serão rapinadas e suas próprias mulheres serão violentadas. Isaías 3 e 15, 16 Crianças despedaçadas e mulheres violentadas porque não tiveram a sorte de nascer na nação do Deus bíblico. É possível ler uma passagem como esta sem ficar chocado com tal atitude repulsiva? Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso consideraria tais relatos repulsivos, até mesmo revoltantes. A maioria das pessoas, porém, nunca leram tais relatos na Bíblia e se lessem estes numa folha separada da Bíblia, jamais iriam associar tais narrativas à Bíblia. A grande verdade é que as pessoas dizem acreditar na Bíblia e respeitá-la, sem nunca terem feito uma leitura meticulosa e cabal dela. Entretanto, não podemos deixar de mencionar que, infelizmente, existem pessoas que conhecem tais relatos e usam estes e outros versículos da Bíblia para justificar mutilação física, xenofobia, homofobia, marxismo, racismo, guerra, perseguição política e religiosa. A grande verdade é que as pessoas dizem acreditar na Bíblia e respeitá-la, sem nunca terem feito uma leitura meticulosa e cabal dela. Entretanto, não podemos deixar de mencionar que, infelizmente, existem pessoas que conhecem tais relatos e usam estes e outros versículos da Bíblia para justificar mutilação física, xenofobia, homofobia, marxismo, racismo, guerra, perseguição política e religiosa. A grande verdade é que as pessoas dizem acreditar na Bíblia e respeitá-la, sem nunca terem feito uma leitura meticulosa e cabal dela. Entretanto, não podemos deixar de mencionar que, infelizmente, existem pessoas que conhecem tais relatos e usam estes e outros versículos da Bíblia para justificar mutilação física, xenofobia, homofobia, marxismo, racismo, guerra, perseguição política e religiosa. Título Censurado por Falar a Verdade